A CIDADE NO BRASIL Fiz um trabalho sobre incêndios para o pico. E que materiais é que depois eu explico mais? Musgo, alecrim, ameixoeira e cocomeiros. Do outro lado é carvão, estes coisas aqui da ameixoeira e folhas de eucalipto. Fiz um trabalho sobre os incêndios. Os incêndios queimaram a floresta. Utilizei papel vegetal, cartão, dente, papel higiênico e fita-cola. O marcador de este. E eu decidi fazer um desenho. Criei dois super-heróis. Um deles representa os combates contra os incêndios floresta e outro a proteção à natureza. Decidi fazer um robô que se chama Joaquim Ecológico. Muito bem. Na cabeça eu utilizei uma caixa de chá. Para a boca, os olhos e o nariz e os braços. Utilizei uma caixa de ovos. Para os botões eu utilizei rolhas. Para o corpo eu utilizei uma caixa de cereais. E para as pernas eu utilizei uma caixa de café que está lá dentro. Se rodarmos este botão de baixo, ele apaga os incêndios. E se rodarmos este de cima, ele pega os animais que estão em perigo. Esta é a casa ecológica sustentável do futuro. Utilizei o cartão que eu tinha lá. Aqui na parte da frente foi rolhas de cortiça que eu colei juntamente com a minha mãe e pintei. Aqui eram dois quadradinhos que eu tinha de cartão e colei um em cada lado. Aqui também tinha umas velas que eu já não ia usar, então eu utilizei. Aqui também é cartão, utilizei umas flores que eu não ia levar mais. Aqui são rolhas de cortiça para fazer o caminho. Aqui também é uma parte de cartão, as janelas. Aqui utilizei uns clipes. Aqui foi também feito de cartão uma chaminé. E depois eu pintei tudo. A minha mãe me ajudou a fazer. E é isso. Eu fiz um quadro de flores. Primeiro eu peguei cartão e pintei de amarelo. Depois peguei caixa de ovos, recortei e pintei. Colei botões dentro da caixa de ovos. Depois tinha lá fitas em casa, que não usava para nada, recortei e colei. E fez um laço. Eu decidi fazer um robô que se chama Sr. Foguete. Para a cabeça usei uma caixa de telemóvel. Para os ouvidos usei airpods antigos, que estavam estragados. Para os olhos eu usei tampas. Para as sobrancelhas, a boca e o cabelo usei cabos elétricos. E depois, isto aqui é um tubo de gás. O colar é um tubo de gás. Não é um colar. Não. Pois. Então aqui. Isto aqui é o que se chama os foguetes. Ah, cuidado. Cuidado. Ele é o que se chama os foguetes. Os foguetes foram feitos até com latas de energético. Vou virá-lo de novo aqui. Vamos. Para o pescoço, que é isto aqui. Foi um contador de rega. Aqui foi um brinquedo antigo que estava lá perdido, pelo caso. Isto aqui também foi outra parte do contador de rega. E com uma tampa em cima. Isto aqui são os, são controles dos piscas do carro. O básico, acho que deu, do papel dourado, que foi do ovo da Páscoa. Está uma canja de cereais. Que eu aqui também usei o coiso da Páscoa. Do ovo da Páscoa. Eu usei uma parte com cartão, foi para segurar as pernas. Que são feitas com, são tubos de iluminação. E aqui, isto aqui foi mais um brinquedo antigo que eu tinha lá por casa. O trabalho que eu decidi fazer foi num robô que chama-se Jardinocas. Estas duas caixas são de cereais. Que estão pintadas com roxo, azul, amarelo. Para os olhos, o nariz, a boca, o cabelo e as orelhas. Para os olhos, tem cápsulas de café, de várias coisas. Para o corpo, também são cápsulas de café. Para os braços, são estes dois tubos. Estes, bem, são tubos. Para os pés, são tampas de frascos. Aqui de trás, tem o botão. Estes botões são botões de roupa. Este é para ligar e desligar. Este é para regar. Com este aqui. Este é para aspirar as folhas. Com isto aqui. E isto é para cortar a relva. Que corta a relva. Com isto aqui. Só que eu não vou ligar alguma salva. Informação da última hora, diga. Isto aqui é um botão que serve para ele desligar e ligar. E também serve para ligar os foguetes. Ele voa ou não voa? Não voa. Fez. Fiz um segundo trabalho, também, para o PIN. Que usei um pouco de vinho. Um rolo de papel higiênico. Uma pinha. E uma caixa de forfos. E este trabalho representa? Uma fábrica de poluição. Como tem em ambiente, pincel em energia natural. Para começar a energia natural, sempre estuda a nossa energia. Que é feita com coisas que podem causar poluição. E também a energia natural não causa. Então, primeiro, nós fizemos a toleólica. Com um canto de papelão. Um pedaço de papel higiênico. Uma tampa. E uma cápsula de café. E a minha mãe teve uma ideia de pôr aqui uns garfos. O meu pai colou tudo. Também teve uma ideia de pôr algumas árvores. Porque as árvores, elas dão oxigênio. Então, como tem a ver com o ambiente. O que é o ambiente sem plantas? Fizemos aqui um suporte. Fizem que é terra. Porque fica bom. Porque as árvores, elas também ficam na terra. E também pôr um bocado mais altas. Também fizemos alguns panes solares. Porque os panes solares também dão energia natural. A minha mãe ajudou a fazer os panes solares. Também ela teve uma ideia de pôr nesta caixinha e pôr algum musgo artificial para fingir que é relva. Muito bem. É uma casa artilha. Foi feita com um cartão e um papel. Isso aqui é o meu robô. Se chama Sra. Multifulsões. Onde eu utilizei vários materiais recicláveis que estavam lá em casa. Então, aqui na cabeça eu utilizei uma caixa de bolachas. Aqui nas sombrancelhas eu utilizei lã também. Aqui são duas rolhas de cortiça cortadas ao meio. E depois com o marcador eu pintei aqui. Aqui também é duas. Uma rolha de cortiça cortada ao meio para fazer a boca. Os braços foi rolo de papel da cozinha. Estavam também lá. Para as mãos enfiei aqui uma rolha. E aqui são dois jatos para subir e para puxar o lixo. E depois aqui é o botão para ligar e para ligar. Para desligar e para desligar. Caso algum avaria tem os outros. Tem os outros. Para o tronco eu utilizei uma caixa de cereais. E estas rolhas aqui são todas as funções que ele tem. E para as pernas foi rolhas. Onde não conseguimos fazer sentido péssimos e péssimos. E péssimos. Concei uma garrafa de água. Terra. E depois meti uma planta que eu tinha na terra. E sem as plantas não haveria vida. Precidi fazer um rolo com um colabão. Então entre os seguintes materiais. Aqui para fazer a parte que vem fiz com uma lata de salsicha. A cabeça foi com uma lata de anilho. E fiz o cabelo com um rafo. E usei aqui uns fósforos para efeitar o cabelo. E com o peito também aqui uma tampa aqui em cima para fazer de potão. Nos olhos usei rolhas de garrafas. Muitas bolinhas ali dentro para efeitar. O nariz fiz com um parafuso. A boca fiz comigo. Estava usado numa mola. Para fazer aqui de camisa. Usei aqui os botões. São de quem? Dos sapatos altos. O botecão dos sapatos altos. Aqui para fazer de braços. Fiz de molas. Mas agora eu coloquei tipo umas coisas dentais. Esta é a senhora ensinadora. Porque tem duas funções. Uma delas é falar sobre cereais infusais. E outra é ensinar o sistema celular. Para a cabeça usei duas caixas de cereais. Para os olhos e para a boca caixas de cápsulas de café. Para o corpo usei uma caixa de cereais. Para os dois braços dois recipientes pediagurtes. E para as pernas usei também dois recipientes. Um robô que tinha de ser com materiais recicláveis. E então decidi fazer um robô. Para a cabeça usei uma caixa de plástico. Para os olhos usei cápsulas de café e berlindros. Para a boca usei um fio elétricos. Muito bem. Para o pescoço usei novamente cápsulas de café. E para fazer tronco usei uma caixa de sapatos. Que está revestida por um papel de alumínio. Muito bem. Aqui nas pernas usei cápsulas de café. E uma tábua de uma beira. E nos braços usei cápsulas de café. E uma rolha para fazer bebê-los. E aqui também. E aqui para fazer as funções de robô. Pus cápsulas de café. Capsulas de café que estavam achatadas. Eu decidi dar o nome de café. Porque ele tem muitas cápsulas de café. É o Robocoffee. Eu resolvi fazer dois trabalhos. Eu vou começar por esse. Que é o planeta da felicidade. Eu utilizei uma coisa de cartão. Que eu tinha que pôr o livro. E não queria pôr para fora. E pintei. Pintei de azul. Fiz há alguns anos. Aqui eu dei um rolo. Grande. Com os traços. Que eu tinha lá perdidos. Aqui em cima. Cortei. Uma forma redonda de cartão. E pintei. E colei folhas de cortiça. Também pintadas. E acho que... Depois tem aqui em baixo. Sim. Muito bonito. Parece um autêntico quadro. Sim. Com uma caneta por mamãe. Também utilizo. Para fazer o sorriso e os olhos. E acho que mais nada. Muito bem. Este é o planeta da felicidade. Um. 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 Uh. Amém. 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 Amém.